Então, então Ai meu Deus Vou levar choco Toda a hora já, acorda aí Meu Deus do céu, Chique Chique, acorda, acorda Olha só O que é? Olha pro céu, olha pro céu O que é? Aqui é a lua ou o meteoroito? Pede pra chegar Eu vou salvar Eu vou Eu vou Chique, Chique, Chique Olha, você vai entender agora Ó, tá vendo a ilha? Viu, esquecer aqui Esse cocô é o meu Deus E ele vai cair na nossa terra Ih, já era A gente morre Ih Já era A gente vai morrer Eu vou comer Eu vou comer a Marina Escovei meus dentes Estou com o hálito bom Meu amor Ah, meu herói Oh Veja só Mas eu faço pegar a Marina E o choco sair de lá, é claro Então bora levar o choco de novo Tomara que ele fique bem Ó, meu amor Olha o meu presente Eu hoje te amo 33 Mais vezes que ontem Minha gatinha linda Tá, meu amor Chilosa Tá um calor É o meu amor Derretendo por você Mó gata Chaco Você É o salvador Do planeta Agora Chaco, ele tem um desprecho E vai te levar Bum E você chama o planeta Mas é algo que Isso não vai acontecer Você vai Ah 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 Eu sou o herói Ah Que lindo Eu hoje amo 33 vezes Mais É É o meu herói É o meu herói Eu vou salvar o planeta Vai Vai com Deus Bum Vai meu herói Vai Agora eu vou comer Ai Vou levar ele Preparado Contagem regressiva Bum 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 Ai Ai Nunca mais Você vai Perturbar Meu amuzinho Ai Bum 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 Toma 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 Bum 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 Eu vou acabar com você Eu vou te matar Toma Eu vou lhe dar Bum Toma Bum 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 O que está acontecendo Bum Bum Toma Toma Isso tudo Toma Isso tudo Toma Bum 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 Toma Bum Toma Eles vêm Tão salvando o mundo Eles estão brigando Toma 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 Só para tentar destruir o planeta Bum 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 Contagem regressiva Bum 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 Esquechamos de um detalhezinho Vou colocar para cenário a mais Bum Bum Onze Dez Nove Oito Bum 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 Deixa eu sair Vem comigo Deixa eu passar Fica Você não passou Eu vou Espera Espera por mim Seis Cinco Quatro Três Dois Um Bum 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 Oh não Bum 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 O que nós vamos fazer Já era Nós vamos morrer Eu só queria dizer Que eu amo você O que nós vamos fazer Bum 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 Cara Só ainda que curtir a máscara de Alcice Oh Todos de mãos dadas Vamos morrer da forma mais agradável do mundo Tá chegando Que seja o último desfile de macaco Não Eu te amo Adeus Não Chegou possível A gente não vai morrer se eu não dar nenhuma mordida na Marina Ela não morreu Ela não me torceu Ela não me torceu na Marina Meu mundo Eu podia desviar esse motor O que aconteceu Ai Salvamos o nosso planeta Viva O herói da cidade Eba O herói da cidade Eba O herói da cidade Eba E todos viveram felizes para sempre naquela ilha deserta Onde só havia amor Eu já queria com minha Marina Ai meu Deus Volta Volta O herói da cidade O herói da cidade Eba Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri